E aí, tudo bem? Bom, vamos para mais uma dica rápida de hoje e se você gostou de uma outra dica que eu dei sobre falso cognato, falsos cognatos, false friends, é difícil, né, porque a gente fala false friends, em inglês, adjetivos não tem plural, então a gente fala false, né, falso cognatos, e aí na hora que você falar em português, você cai no erro de falar igual, né, falso cognatos, coisa horrorosa, então vamos lá, falsos cognatos, false friends, se você gostou de um vídeo aí anterior, eu tenho mais um false friend para apresentar para você hoje, que também é super comum do aluno confundir, é o verbo pretend e o verbo intend, O aluno tem mania de usar pretend para dizer que ele pretende fazer alguma coisa, mas na verdade pretend em inglês significa fingir, ok? Então guarde bem isso, quando você quiser dizer que você tem a intenção de fazer algo em inglês, que você pretende fazer algo em inglês, o verbo certo é intend, lembra de intend e intention, ok? Então como você pretende, você tem a intenção, o verbo é intend, pretend significa fingir, essa também foi uma dica super fast, mas eu tenho certeza que você não vai errar mais, nunca mais depois desse vídeo você vai dizer que você pretende alguma coisa usando o verbo pretend, good? Bom, eu vou ficando por aqui e te encontro num próximo vídeo para mais uma dica rápida de inglês, see you soon, bye bye! Tchau, tchau!